O sistema mais usado para pagamento e recebimento, que é o PIX. Tanto é que o Brasil, inclusive, já vem compartilhando agora, dando os primeiros passos de compartilhamento desse sistema com outros países que querem plantar também essa ferramenta, que é praticamente utilizada por muitos brasileiros, né? E facilitou muito a vida, porque é pagamento rápido, pagamento sem cobrança de impostos, e aí uma situação que ajuda, principalmente, aquele que é o micro e pequeno empreendedor. Novas regras já começaram a vigorar nesse ano, nós já falamos sobre isso, mas tem uma reportagem, mais uma vez, que detalha, né? Como é que está sendo essas primeiras semanas com novas regras do PIX. Vamos ver. Ele já virou um queridinho dos brasileiros. Com o celular na mão e em poucos minutos é possível fazer um PIX. Agora, o Banco Central fez algumas mudanças no serviço. Não há mais limite por transação, apenas um limite diário, definido pelo próprio consumidor. O PIX-SAC e o PIX-Troco, que permitem recebimento de dinheiro em espécie em comércios cadastrados, também foram alterados. O limite passou de R$ 500 para R$ 3 mil durante o dia, e à noite, de R$ 100 para R$ 1 mil. O horário noturno do PIX, uma medida de segurança, também mudou. Agora, os bancos podem oferecer aos clientes o horário de 10 da noite, às 6 da manhã. Os limites de transferência para contas jurídicas também sofreram alteração. E agora fica a critério das instituições financeiras. Reginaldo é cabeleireiro e dono deste Salão de Beleza em Brasília. Usa o PIX desde que o serviço foi criado, em 2020. No meu pessoal, quase 100% tudo PIX. Agora, recebo em 70% hoje de PIX. Não estou mais recebendo quase cartão de débito. Agora, aumentando, para que eu faça uma transação comercial de um valor mais alto, dentro de um horário desse, eu acho muito bom. Ele conta que praticamente aposentou outras formas de pagamento, e até seus funcionários recebem por PIX. Mas tem ainda medo de fraudes virtuais. Dinheiro, nem sei mais o que é isso. Agora, só é PIX. Então, tudo é PIX. Não tem mais para onde voltar. Eu acho que a tendência é evoluir mais ainda. Tem que ter um jeitinho de uma segurança melhor. Sei lá, exigir algo ou mais. A atenção com a segurança é um dos alertas do Instituto Brasileiro do Consumidor. Para o IDEC, mecanismos como o bloqueio de transações consideradas suspeitas poderiam fazer o sistema ainda mais confiável. Desde o início da operação, o IDEC já defendia. É muito robusto internamente, ele funciona muito bem, mas a parte vulnerável é a população que opera. E, por ser uma aceitação muito boa pela sua praticidade, o comércio eletrônico hoje se transformou em um grande ambiente de fraudes. Então, eu entendo que o sistema bancário e o Banco Central precisam desenvolver dispositivos contra pânico para que essas operações feitas sobre extrema violência possam ter um caráter de alerta que imediatamente já coloque essa operação em suspeição. Então,